Olá, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Estamos aqui em mais um Estação Sabiá, na TV 247. Eu sou Regina Zappa. Hoje a gente vai ter uma conversa que eu acho muito importante aqui, mas essa conversa está sendo gravada porque a gente não conseguiu juntar todo mundo na hora do ao vivo. Então, como eu achei muito importante trazer todos aqui, estamos gravando na véspera do programa. O programa é dia 17, quinta-feira, e a gente está gravando no dia 16. Estou trazendo aqui para conversar o Maurício Barros de Castro, que é escritor, curador e professor da UERJ, e o Júlio Demir, produtor cultural, curador e diretor-geral da FLUP. E a gente está aqui justamente para falar da edição deste ano da FLUP, a Festa Literária das Periferias, que trouxe um tema superinteressante para debate. A gente está esperando, queria avisar também, a Sabrina Fidalgo, que é cineasta, roteirista, atriz e produtora, também curadora da FLUP. E ela estava com problema de viagem hoje, então a gente está aguardando ela a qualquer momento, ela deve entrar. Mas, por enquanto, a gente vai conversando aqui. O tema deste ano da FLUP são 100 anos de modernismo negro. A gente viu todas as comemorações e celebrações da Semana de Arte Moderna, porque é o centenário da semana este ano. E a FLUP, em 2022, resolveu questionar essa narrativa que estabelece o modernismo como um fenômeno centralizado nas figuras, nos personagens intelectuais e artistas de São Paulo. Então, a FLUP está celebrando o modernismo negro, que está homenageando Lima Barreto, Pixinguinha, Chiquinha Gozaga, Josefine Becker, figuras importantes que foram esquecidas pela arte e pela intelectualidade brasileira. Então, a FLUP diz também que o protagonismo dos paulistas veio do apagamento da diversidade cultural brasileira. Esse é um tema superimportante para a gente refletir sobre as desigualdades históricas e a marginalização da cultura negra. Queria começar com o Júlio, que é diretor-geral da FLUP. Há muito tempo, o Júlio, depois vamos dizer quantos anos, que eu já perdi até a noção de quantos anos a FLUP vem acontecendo. e te perguntar, Júlio, como é que vocês chegaram à escolha desse tema? Como é que a FLUP está acontecendo? Ela vai encerrar amanhã, dia 18, né? E a gente já pode, daqui a pouco, fazer um balanço do que já aconteceu. Boa tarde, Júlio. Boa tarde, Regina. Em primeiro lugar, mais uma vez, obrigado pelo teu convite. Eu acho absolutamente interessante esse modelo de negócio criado pela 247. Acho absolutamente interessante o modo como falar com vocês nos permite falar com tanta gente. É uma revolução, ainda que com muita visibilidade, uma revolução invisível no modo de operar a comunicação. Literalmente, estamos ocupando aqui os meios de produção que o Marx tanto falava aqui. Veja só, um amigo comum, não sei se amigo seu, o Miguel Jorge, no ano passado, em algumas conversas que a gente estava dando, ele começou a levantar uma bola ali para mim, dizendo assim, 100 anos que eu me xinguia em Paris. Eu, na verdade, sou um jornalista. Eu não estudei jornalismo, mas eu fui criado dentro de uma redação pelo meu pai, que era jornalista, e eu tenho o nariz do jornalista. E vou sempre perseguindo coisas que me causam estranheza. Uma vez eu fiz uma reportagem, alguém disse lá na década de 90, os bandidos estão usando celulares. Não disse essa frase, eu saí atrás dessa frase, isso na época em que os bandidos não usavam celulares. Então, uma frase é o começo de uma boa pauta. E eu saí com toda a minha ignorância, acho que o jornalismo é uma das poucas profissões no mundo em que o ponto de partida é a tua ignorância. A apuração faz parte do métier. Eu comecei a apurar o que tinha por trás desses 100 anos de pexiguinha, dos batutas em Paris. E a primeira coisa que eu cheguei foi que os 100 anos não seriam celebrados em 2021 e sim em 2022. eu terminei cometendo um erro de informação, de precisão, de datas, porque eu achava que a semana de arte moderna era de 11 a 18, e a semana de arte moderna foi 13 a 17. E todo o meu conceito, ele englobava o 11 e o 18, o 11 ainda com algum acerto, e o 18 com um absoluto equívoco. Mas, quando eu começo a pesquisar, o dia 13 de fevereiro de 1922, que é o dia que começa a semana de arte moderna, é o dia que os batutas fazem a sua primeira apresentação em Paris. Então, eu tinha um ponto de partida para celebrar uma outra efeméride dentro da efeméride da semana de arte moderna. e assim... O batutas, só para explicar para quem não sabe, o Pixinguinha e o seu grupo de músicos foram para Paris, acho que eles embarcaram no dia 11, exatamente no dia que começou a FUP, e se apresentaram em Paris como representantes da música negra brasileira. Eles desembarcaram no dia 11 na França e se apresentaram pela primeira vez no dia 13 de fevereiro. E o Pixinguinha vai morrer no dia 17 de fevereiro, que é o último dia da semana de arte moderna. Ele morre no dia 17 de fevereiro de 1973. Então, eu tinha uma coisa para celebrar. Eu tinha... E aí, o que é que a gente poderia celebrar? Eu acho que é essa a conversa ali que eu, em algum momento, comecei a conversar ali com o Maurício, eu conheço o trabalho dele, e conheço a pesquisa que ele faz. Inclusive, já tinha feito no estágio, ali naquele rio de pequena África, o rio que gestou, que pariu, não somente o Pixinguinha, mas o Donga, os demais Batutas, a própria família Viana, o Xime, eu acho que o Xime é o mundo Pixinguinha. Então, esse foi o nosso ponto de partida. E foi o ponto de partida da minha conversa com o Maurício, quando eu tentei ali, reconhecendo a pesquisa, os livros que ele fazia nesse campo ali, porque eu precisava de ter dados, eu necessitava de dados precisos. E comecei uma conversa intelectual com ele, que foi se aprofundando, até isso que a gente colocou na roda, que a gente abriu, majestosamente, com uma exposição em homenagem ao Pixinguinha, no último dia 11, no Museu de Arte do Rio, que é onde eu estou nesse momento aqui. Eu não vou me alongar muito para poder deixar que o Maurício partilhe algumas das reflexões aqui conosco, senão vocês já me conhecem, eu sou um deputado baiano, eu falo, eu falo, eu falo. Tá bom, Maurício. Bom, vamos torcer aqui para a Sabrina chegar também, porque a Sabrina é curadora da Mesa Nova, semana de 22, ela também tem muito o que contar. E o Maurício... Não é uma mesa, ela é curadora de um ciclo. De um ciclo. Várias mesas. Várias mesas. quatro debates absolutamente extraordinários e que coloca ali todo um debate de vanguarda que envolve artes visuais e as artes visuais, elas mudam tanto, elas têm tanto a ver com o debate de vanguarda e particularmente com o debate das vanguardas francesas na virada da década de 10 para a década de 20 do ano passado, que, por exemplo, quando eu era jovem, eram artes plásticas. Eu ainda hoje digo que é artes plásticas. Eu falo muito bem. Ela muda tanto que, hoje em dia, é artes visuais e antes era pintura e antes era... E ela organizou um ciclo de debates em que ela trouxe algum... Tudo muito novo, tudo muito vanguarda, desde você ter um colecionador negro, o que significa que existe um novo dinheiro no Brasil, até curadores de negros e, principalmente, artistas negros com muita relevância, com uma presença muito relevante no mercado. Então, esse debate sobre o modernismo negro não poderia não contemplar tanto o seu aspecto multimídia, mas, em particular, o mercado, o setor artístico das artes visuais. Ótimo. Se a Sabrina não entrar, depois eu queria que você entrasse em mais detalhes sobre o ciclo que ela fez curadoria. E o Maurício foi um dos curadores da exposição, do Pixinguinha, o maestro Batuta, e também curador de fluxos transatlânticos. Maurício, explica para a gente um pouco dessa tua curadoria nos fluxos e também me dar um panorama geral também de como você está vendo a Flup a partir disso tudo que o Júlio falou. Boa tarde, Regina. Também quero agradecer a oportunidade de estar aqui compartilhando com você, com o Júlio, com o seu público, nossas impressões e histórias sobre a Flup que está acontecendo agora. E a ideia dos fluxos transatlânticos vem justamente dessa condição em que Pixinguinha e os Batutas se encontram em Paris, porque ali eles vão ter contato com músicos da diáspora africana, principalmente do jazz, mas também músicos afro-cubanos, músicos que vêm de diversas partes dos Estados Unidos, mas também de Cuba e Colômbia também, e que ali eles vão formular justamente essa música afro-diaspórica que vai também permitir essa ideia de modernismo negro, que na verdade é um modernismo afro-diaspórico construído a partir desses fluxos transatlânticos. Então, a gente até usa muito a imagem dos vapores daquele período que transportaram esses músicos, os chamados vapores baratos, porque os músicos viajavam na terceira classe desses vapores, desses grandes transatlânticos, como o que Pixinguinhos e os Batutas viajaram e desembarcaram em 11 de fevereiro em Marseille, para depois se apresentarem no dia 13 de fevereiro no Xerirazade. Então, a partir dessa ideia dessa viagem transatlântica, ou seja, a gente buscou também pensar num movimento que vai da pequena África, essa região da zona portuária, esse nome cunhado em todos os prazeres, sambista, pintor, até o Atlântico Negro, que é um outro conceito importante do intelectual negro inglês, chamado Paul Guiroy, que ele vai dizer que esse espaço do oceano, esse grande Atlântico negro, é o espaço de formulação justamente dessa modernidade afroatlântica, e que essa modernidade afroatlântica é também principalmente constituída da música negra. então foi esse conceito que nos levou a pensar na mesa dos fluxos transatlânticos, na verdade não é uma mesa, é o CIP, mas que foi o nome da primeira mesa que reuniu o Alama Bancu, a Kim Butler e o Júlio fez a mediação e porque a pessoa que ia fazer a mediação, a Luciana de Ouro, teve um problema com o voo, mas foi o início de uma viagem extraordinária que teve como ponto de partida a Flupe nesse sentido, de reunir a Lama Bancu e a Kim Butler para pensar essa ideia dos fluxos transatlânticos e para dar início a esse ciclo. Então, desde que demos início a esse ciclo e paralelamente outros ciclos importantes acontecendo, como da Sabrina Fidalgo, evidentemente, mas também da Thaisa Machado, do Afro-Funk, tudo isso constituindo essa narrativa em torno do modernismo negro e muito marcada também pelas relações afro-diaspóricas. A Thaisa, ontem na mesa dela, falou sobre as relações do corpo na diáspora, na África, na forma de dançar e, no nosso caso, especificamente pensando na questão dos fluxos transatlânticos, a gente construiu justamente essa narrativa que vai pensar diversas situações relacionadas a esses fluxos. A expropriação e a reapropriação, o matriarcado das dias baianas, as heranças da pequena África. Então, tudo isso tem constituído a nossa reflexão sobre esse modernismo negro construído nessa diáspora africana e que tem sido muito rica, porque nós temos trazido pessoas fundamentais para esse pensamento. E eu, como professor da UERJ, como professor do Instituto de Arte, eu vejo a relevância desse trabalho, inclusive, para a formação dos meus alunos. Inclusive, a gente ainda está num período híbrido de aulas síncronas e assíncronas, eu tenho, inclusive, postado para eles como material assíncrono os debates da Flup que estão sendo registrados no canal do YouTube da Flup. Então, eu acho que é de uma relevância incrível, eu encontro meus alunos, alunas, alunes na Flup que vêm falar comigo completamente entusiasmados. Então, ali já começa algo que é o diferencial da Flup que é a formação. E agora eu entendo que essa formação não está apenas nas oficinas, nas aulas que a Flup oferece, mas também no próprio momento de acontecimento da Flup enquanto festival. Isso, eu só queria, só um parênteses aqui, esses debates, eles estão, eles vão ficar disponíveis, eles foram gravados, vai ser possível a gente assistir, quem não foi na Flup, quem não pôde ver na hora, eles vão estar arquivados, guardados para a gente poder assistir ou não? Sim, a Flup, ela, assim, toda a nossa lógica é a lógica da democracia, da disponibilização dos nossos conteúdos, os conteúdos não são nossos, os conteúdos são do mundo, a Flup historicamente nunca cobrou um ingresso na vida, portas sempre abertas, sejam elas as analógicas, sejam elas as digitais. a partir dessa ideia ali da Pequena África, a gente não podia deixar de fora, acho que a gente tocou aqui em duas coisas, a Pequena África e a sua música, e a Semana de Arte Moderna e seu aspecto multimídia, então a gente falou desse ciclo organizado pela Sabrina Fidal, que infelizmente não está podendo estar aqui conosco, deve estar muito cansada, ela organizou quatro debates, foram quatro dias intensos, de sala cheia, de muita participação, inclusive, cometendo aqui alguma indiscrição, ela chegou a nos trazer problema, porque os debates eram tão intensos que nunca duraram uma hora e meia, eram sempre duas horas, duas horas, eu não sei o quê, e a turma ali pegando todos esses aspectos de algo que é muito novo, muito novo no Brasil, que agora se reflete no mercado das artes visuais, mas a gente também trouxe a Thaisa Machado, a quem o Maurício acabou de se referir, e ela, de alguma forma, nós a tratamos como uma Josefine Baker contemporânea, a Thaisa Machado, a ciência do rebolado que ela formulou em suas oficinas do Afrofunk, que é uma uma novidade extraordinária que existe nesse país, e de tentar, ela, obviamente, que usa conceitos diferentes, ou eu tenho alguma dificuldade de acompanhar os conceitos que essa juventude cria, que um dia você acha que é para usar todos com x, aí já não é, não sei o que, não basta muita palavra não binário, é não binari, então, assim, e eu, eventualmente, eu vou me perdendo nos conceitos que ela, que essa juventude utiliza, e ela certamente não utiliza mais o termo feminismo negro, ela me corrigiu, e quem quiser pegar o conceito real, vá lá no nosso site, ou na nossa programação, que tá, que é alguma coisa de africânia, etc e tal, eu ainda não me ajustei a essa novidade semântica daquilo que ela faz, e que ela tem uma mulher negra para discutir o corpo, para discutir e atualizar aquilo que a Josefine Baker fez, a Josefine Baker foi o ícone dessa década de 20, em Paris, a que o Maurício se referiu, e não apenas o ícone, ela foi a primeira mulher negra a se tornar uma estrela daquela grandeza, ela foi a primeira mulher negra a protagonizar um filme de Hollywood, ela, mas ela foi também a primeira mulher, e aí não é mulher negra, a assumir a exuberância do corpo, ela é, eu a entendo, eu acho que o feminismo começa na Josefine Baker e não em Simone de Beauvoir, e ele começa de uma forma mais exuberante a começar pelo fato de que a Josefine Baker era uma mulher bissexual, você fala em bissexualidade na década de 20 do século passado, ela teve um caso com a Frida Kahlo, etc e tal, e então a gente tentou atualizar isso com esse conjunto de ações que a Thaisa está organizando hoje à noite, por exemplo, nós vamos ter um grande baile funk do qual participam apenas mulheres e mulheres que fazem uma narrativa do corpo, do seu sexo, da sua sexualidade, sem a presença de homem, tem um debate que acontece exatamente no momento em que a gente vai estar transmitindo isso aqui, esse programa aqui, e que é mulher Hoje você está falando é dia 17? Hoje é quinta-feira. Quinta-feira. Hoje é dia 17. acho que é mulheres insubmissas que trabalham com o corpo. Ela traz algumas dessas mulheres que postam nas redes sociais fotos sensuais, ela traz mulheres que dançam, fazem um pose, dança, etc, dando verbo, dando discurso a algo que a gente sempre reduziu com um olhar preconceituoso ao corpo. E a gente tem uma direção musical do Rafael Santon, ele também, uma pessoa negra, em que a gente dialoga com todas as heranças daquele tambor batido nos terreiros, nos pagodes organizados pela tia Seata, e são esses pagodes a base do samba, a base do choro, eram durante esses pagodes que duravam três, quatro dias, as celebrações religiosas no mundo inteiro, mas também aqui nessa pequena África, não era um evento que dura uma hora e tal, e de alguma forma a gente pode dizer que essa flute é um pagode de oito dias, no qual a gente tem e teve samba, no qual a gente tem e teve choro, a gente entende que o baile charme é herdeiro dessa mesma pequena África, tem o mesmo tambor, tem a mesma dança, tem a mesma coletividade, o próprio baile funk, a gente fez dois bailes funk no Museu de África, o Renan da Penha fez um baile extraordinário no domingo passado, no mar superlotado com um público diferenciado e por falar em público diferenciado, por exemplo, ontem, ontem terça-feira, ontem fisicamente aqui, a gente teve um dia não binário, um dia com a Majur, um dia com a Bicharte e partindo da premissa de que a Josefine Baker é um ícone do dia também, então, cada dia a gente está dialogando com uma dessas heranças e com o modo como ela foi transformada, por exemplo, hoje, fisicamente, quarta-feira, nós vamos reunir cem orgãs, eu vou repetir, cem orgãs no entorno, e aí uma coisa que eu também vou dizer mais de uma vez para frisar, no entorno do mestre Bambala, que é o orgã mais velho do Brasil, esse cara tem 103 anos, ele nasceu exatamente no mesmo ano em que os Batutas foram criados, esse cara nasceu em 1919, que foi quando os Batutas foram criados e começaram a se apresentar no Cine Palais, na Avenida Rio Branco, então Avenida Central, então, esse enorme pagode, esse novo furdunço que a Flup está fazendo em dois pontos, no Mar e no Mucabe, vai ali desde o Prata Preto, que é um bloco da região portuária, até o Vizinho Faladeira, que é uma das escolas de samba mais longevas das que estão ainda em atividade a mais longeva de 1932, que está fazendo 90 anos esse ano, como o desfile das escolas de samba, que é alguma coisa que absolutamente me surpreende que como efeméride não tenha sido lembrada pelo Rio de Janeiro, essa própria exposição que o Maurício na verdade foi o idealizador dessa exposição, não só o idealizador, o articulador dessa exposição, ela percorre um período na vida dos batutas e da música popular brasileira que é de 19 a 32, 19 é o ano da formação dos batutas e 32 é o ano do primeiro desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro, que é uma data absolutamente fundamental para tudo o que se entende do Rio de Janeiro, para tudo do que se entende de Brasil, que é o debate do modernismo. O Júlio e Maurício só um parêntese aqui, uma historinha, você falou da Josefine Becker e eu lembrei da história quando o Chico Buarque estava no exílio em Roma, ele e o Toquinho fizeram uma turnê abrindo os shows da Josefine, então eles tocavam para abrir e ninguém prestava atenção, ninguém estava nem aí, todo mundo falava, todo mundo conversava e estava todo mundo se preparando para a Josefine, então ele conta isso com muita graça em um dos livros que eu escrevi sobre o Chico, dessa coisa que eles abriam e ela era a grande, maravilhosa estrela e todos estavam ali por causa dela, eles ficavam ali dando um esquenta para a Josefine entrar, mas eu queria falar também sobre essa, não sei se descoberta, mas eu acho que pela primeira vez está se falando em modernismo negro, se eu não me engano, a Flup está fazendo uma coisa completamente, um resgate inédito que é, usando esse termo modernismo negro, que eu acho que nunca foi usado aqui no Brasil, em todas as comemorações de Semana de Arte Moderna e tal. E queria até mencionar um texto, o Jefferson Tenório, que é escritor, ele disse hoje em um artigo no Zero Hora que a Semana de Arte Moderna teria, se fosse, se dependesse dele, teria começado no Rio de Janeiro, na Praça 11, com a apresentação e discurso da Tia Seata. Então ele está trazendo também essa mesma ideia e queria talvez que o Maurício falasse um pouquinho sobre esse apagamento da cultura, da música negra e esse resgate que está sendo feito agora pela Flup, mas não sei se estou enganada, isso já foi feito antes e daqui para frente o que se espera como uma, não digo, para se recuperar isso esses anos todos. O que a gente pode pensar daqui para frente? Ah, e outra coisa antes do Maurício falar, realmente a Sabrina não vai poder vir, ela está exausta e está viajando daqui a pouco, mas eu vou combinar com ela e com a Thaisa de virem aqui e fazer um outro programa aqui no 247, no Sassão Sabiá só para, e focando nessa coisa do corpo da Thaisa e no ciclo de debates que a Sabrina promoveu. Então, Maurício, como é que a gente faz agora para recuperar todos esses anos do modernismo negro? Então, eu concordo com você que a Flup é esse momento de tentar recuperar, de chamar atenção para esse modernismo negro, no momento em que o Brasil celebra a Semana de Arte Moderna em alguns momentos, sem se voltar e sem se preocupar com essas questões que a Flup está preocupada. Recentemente, o Estadão publicou uma reportagem capa do Caderno de Cultura reificando a ideia da Semana de Arte Moderna em São Paulo como inauguradora da cultura do Brasil. E é claro que isso é um discurso que se pretende hegemônico, enquanto que a Flup está justamente propondo um discurso contra-hegemônico, um discurso que vai justamente buscar, reivindicar esse protagonismo negro que, como você falou, foi apagado, invisibilizado em diversas instâncias da cultura negra que é a constituidora da cultura do Brasil. Então, chega a ser um assinte você centralizar toda a atenção de um modernismo no Brasil para essa experiência paulista, que era uma experiência branca, de um patriarcado e de uma elite principalmente calfeicultora. Então, num momento também em que nós estamos discutindo questões como a decolonialidade, como a importância das reivindicações identitárias e da diversidade, que é isso também que a Flup está mostrando. Então, a gente tem diversos contra-discursos em relação a esse discurso hegemônico, e o modernismo negro é um desses discursos e dos mais fortes que eu acredito que existem no momento. Tanto que a gente recebeu diversos artistas intelectuais negros que estão justamente apontando para esse caminho. E no caso do Brasil, da pequena África, dessa modernidade que foi criada nesse espaço, que é um espaço transatlântico, um espaço de fluxo, e o que justamente por conta disso recebeu todas essas heranças que constituíram essa cultura, que foi certamente apagada em torno do seu protagonismo, na música, mas também na literatura. A gente vai ter uma discussão sobre Lima Barreto, que o centenário dele também de falecimento é esse ano. Lima Barreto é uma figura que ficou à margem do modernismo, e principalmente esse modernismo que o paulista não reconhece, ele vai morrer justamente no ano em que acontece essa semana. Também Machado de Assis, um dos principais escritores brasileiros, para muitos pesquisadores o principal escritor, e que nasceu na Rua do Livramento, na Zona Portuária, e a sua condição como afrodescendente foi durante muito tempo apagada também. Então, temos advogados militantes como José do Patrocínio, ainda no período do Império, do Segundo Império, nomes como os Irmãos Rebouças, os Engenheiros, fundamentais para a construção da cidade. E, quando chega nesse período modernista, o que a gente percebe é que todo esse protagonismo negro que vinha sendo delineado e que vinha ocupando espaços fundamentais da sociedade brasileira começam a ser apagados. E aí, o próprio samba, que surge com essa perspectiva de, inclusive, pensar uma ideia de modernidade, se a gente for ver imagens do pessoal do Estácio, do Deixa Falar, mas também da geração anterior, do Pixinguinha, Donga, João da Baiana, são imagens de pessoas completamente inseridas num cenário de modernidade. Tanto que a gente faz uma reparação nesse sentido, porque, quando a gente vai tratar da Belle Epoque, que é esse período entre o ano dos 10 e o início dos anos 20, em que o Rio de Janeiro é amplamente impactado pelo modernismo francês e que isso vai motivar, inclusive, uma reformulação urbanística da cidade através do Pereira Passos, inspirado no Hausmann, que é um prefeito também de Paris, que faz também uma grande reformulação urbanística em Paris. E a gente percebe isso, por exemplo, no Teatro Municipal, que é uma cópia do Operat de Paris. A gente percebe nisso, por exemplo, no Cine Palais, que o nome já mostra essa influência, mas que foi onde Pixinguinha e os Batutas tocaram e encantaram desde Rui Barbosa, Ernesto Nazaré e chegando, inclusive, a serem convidados pelo milionário Arnaldo Guimbe para fazer a viagem para Paris, que foi quem financiou essa viagem que antes já tinha financiado também viagens dos Batutas pelo Brasil para não apenas se apresentarem, mas também fazerem anotações das músicas populares que eles encontravam no caminho, antecipando em muitos anos a viagem do Mar de Andrade, do turista aprendiz. E o que a gente vai chamar essa velha época? A gente vai chamar de velha época afro-carioca, porque se não fosse isso, se não fosse uma velha época afro-carioca, Pixinguinha e os Batutas não estariam no cine-palé tocando a sua música negra. Então, muitos falam de uma velha época carioca, de uma velha época tropical, e a gente dá essa ênfase a uma velha época afro-carioca. Então, esse apagamento, essa invisibilização, estava, inclusive, na forma como se organizava a rádio, que tem início justamente em 1932, não no sentido de inauguração da rádio, mas é em 1932, e essa data é realmente emblemática, como o Júlio lembrou, que a rádio começa a abrir para receber publicidade. E aí, nesse sentido, que começa a receber publicidade, também começa a dialogar com o público mais amplo, porque até então a rádio tocava principalmente música erudita. E a rádio entra num plano de identidade nacional, depois de ser criada inclusive a rádio nacional. E aí, é nesse sentido também que o samba entra na rádio, que esses músicos negros entram na rádio, mas nunca como protagonistas, nunca como aqueles que vão cantar as suas próprias composições. Então, acho que aí também já é o momento em que se permanece esse apagamento e essa invisibilização, que é o que a Flup está chamando atenção esse ano e que é o que o público da Flup está chamando atenção esse ano e que é o que os convidados da Flup também estão chamando atenção esse ano, que não é mais possível que esse apagamento permaneça. Então, tem os movimentos sociais, os movimentos negros, que inclusive estão no campo da arte que estão fazendo essa reivindicação. Então, acho que esse é um caminho de luta, de retomada de uma luta por visibilidade, por representatividade e uma luta da qual a Flup faz parte. Eu tenho acompanhado a Flup e a Flup tem também contribuído para o lançamento e para a visibilidade não só de artistas, mas de escritores negros ao longo da sua vida, da Flup. Mas eu fico esperando um dia em que a gente não fale mais de música negra, cultura negra, romancista negro, mas apenas de cultura brasileira, o romance brasileiro. mas eu entendo que nesse momento para salientar, justamente para apagar esse apagamento, trazer essas pessoas à visibilidade, é preciso talvez nesse momento você enfatizar que é um escritor negro, que é um músico negro, mas na verdade é a cultura brasileira. Nós somos formados por todo esse caldo e a cultura negra é mais do que fundamental. A gente tem que tomar muito cuidado porque, por exemplo, e isso pegando um exemplo de uma pessoa com a qual eu conversei recentemente, ela disse que eu tenho orgulho de ser suburbano. Eu disse, não, cara, você não tem orgulho de ser suburbano, você tem orgulho de ser carioca. E por que eu insisti nisso? Porque existe uma imagem de Rio de Janeiro que ela foi capturada particularmente pela Bossa Nova e a gente entende o Rio de Janeiro como uma garota de Ipanema. Existe uma cultura brasileira, esse universalismo, essa palavra inclusive hoje em dia em si muito questionada, que ele ficou refém de uma branquitude que excluiu a presença desses corpos, a presença dessa cultura. Por exemplo, nesse momento a gente está homenageando o Lima Barreto com uma segunda exposição com curadoria do Jaime Laureano, da Lilian Schwartz e do Pedro Meira, que reúne 22 artistas visuais do Rio de Janeiro que receberam textos do Lima Barreto e estão transformando esses textos em imagens. A gente abre isso hoje e hoje aqui no sentido do programa, hoje, quinta-feira. Isso vai ficar em cartaz três meses lá no Bucabe. Tem artistas como Mulambo, a Pamela Castro, etc., a Yuri Cruz. É uma exposição muito bonita, muito arrojada. E para além dessa exposição, que será acompanhada do espetáculo protagonizado, o monólogo do Leandro Santana, que é também o diretor do Mucabe, a gente vai ter em seguida o processo formativo da Flupy, a gente vai pegar esses textos, essas imagens, vai discutir o Lima Barreto, o Lima Barreto do subúrbio, o Lima Barreto que inclui uma nova geografia no GPS da literatura brasileira. A literatura brasileira é muito restrita a uma determinada geografia. Ela não mergulha na cidade do Lima Barreto, por exemplo. E, em seguida, nós vamos pedir que autores contemporâneos reescrevam esses trechos do Lima Barreto que viraram imagens, atualizando na medida em que seja necessário atualizar esses textos do Lima Barreto num diálogo com essa juventude periférica que tem produzido uma nova literatura que contempla a cidade toda e não apenas contempla a cidade toda, mas a insere no mundo, a insere no mundo, inclusive com uma perspectiva, e aí eu vou lembrar e saudar o S. Salles, o doutorado do S. Salles, ele falava, ele foi dedicado a uma primeira geração de escritores, artistas, pensadores, periféricos, que possivelmente vão repercutir ao longo da história que vem por aí, da mesma forma como nos últimos 100 anos, aquilo que os modernistas paulistas fizeram por terem sido a primeira geração de uma novidade demográfica e geográfica. Os modernistas, eles começam a falar de um Brasil urbano, absolutamente a primeira geração em que a fala, em que as narrativas, em que o próprio país é apresentado por artistas, intelectuais, pensadores e escritores urbanos. A gente está num linear nesse momento do ponto de vista demográfico, geográfico, político, inclusive quando a gente fala dos eleitos no momento, eles são eleitos não mais por uma classe média, etc e tal, assim, hoje, e mesmo do ponto de vista da formação de opinião. Existe um Brasil periférico, Caruaru, quando eu era menino, Caruaru pertencia ao Brasil rural, Petrolina, quando eu era menino, pertencia a um Brasil rural. Hoje em dia, Petrolina, Campinas, Ribeirão Preto, Araguaia, todos esses lugares têm a sua periferia. E isso repercutiu no Brasil de uma forma tal que, do ponto de vista político, os últimos fenômenos eleitorais provém de lá. Bolsonaro, com tudo o que ele tem de estúpido, absurdo, etc e tal, ele é um quadro dessa periferia. O Lula certamente é um quadro dessa periferia e a força desse fenômeno geográfico, demográfico, o que quer que seja, ele se deu a um ponto tal que, quando o Lula foi massacrado pelo Mensalão, ele estabeleceu uma linha direta com esse eleitorado e conseguiu sobreviver sem nenhum arranhão, entende? Exatamente porque isso que nós três aqui somos, de uma origem de uma classe média branca, uma intelectualidade de esquerda branca, etc e tal, mas aquele formador de opinião da classe média e dos próprios jornais e da própria universidade que nós três representamos aqui, já não tem força suficiente, entende? Para, de fato, influenciar o que seja a voz e o ouvido desse fenômeno absolutamente novo e que vai ter impactos nos próximos cem anos, o mundo se redesenha a partir de uma nova ideia, não apenas de urbano e rural, mas urbano e rural e periferia que abrange tanto o urbano quanto o rural. Então, acho que a gente, quando for falar dessa cultura brasileira sem o outro adjetivo do negro, mas quem vai, na verdade, tirar esse adjetivo serão as pessoas negras, na medida em que, por exemplo, assim, houve algum momento em que nós não estranhávamos que numa situação como essa ou como uma situação ao longo da história nossa, por exemplo, eu acabei de ver o A Bela da Tarde, um filme clássico do cinema francês, etc e tal, e somente agora, com meus olhos 30 anos depois de ter visto, foi que eu vi que apenas um daqueles personagens não era e eu absolutamente não estranhei aquilo, como eu não estranhei. Na época, a gente não estranhava, você tem toda razão, eu tenho revisto coisas da época dos anos 60, 70, 80, com os olhos de hoje, porque eu acho que hoje existe um movimento muito forte e que está abrindo os olhos de nós, como você disse, nós três aqui, de classe média branca, era uma coisa tão introjetada que a gente não percebia a ausência de atores negros, de músicos, e hoje, a gente revendo essas obras, a gente tem absolutamente certeza dessa coisa estrutural que está dentro de cada um de nós e contra a qual a gente tem que lutar para perceber, para ver e para transformar. Mas a gente ainda tem um tempo aqui para falar um pouquinho, eu queria que vocês dessem um balanço sobre o que já aconteceu na FUP até agora, o encerramento é amanhã, na sexta-feira, e falar também sobre essa efervescência cultural da cidade nos anos 20, os anos loucos, que a FUP trouxe também bastante disso, mas o que vocês estão achando, de repente, primeiro o Maurício, depois o Júlio, para a gente encerrar, qual a contribuição que a FUP, na opinião de vocês, já trouxe até agora com todos os debates, oficinas, shows, até agora? Então, eu acho que eu até escrevi sobre isso num post que eu fiz recentemente no Instagram, que é difícil mensurar a quantidade de corpos, falas, debates, shows fundamentais que já passaram pela FUP. E esse post acho que foi de dois dias atrás, então, completamente impactado justamente pelas apresentações que estão acontecendo. Tivemos, por exemplo, Bonaventure de Kung, Nisheng, que é um curador camaronês que tem um discurso superimportante sobre repatriação, sobre desutilização nessa questão desse olhar para o outro que nós temos a partir de uma outra idade, ele fala que é preciso que isso seja desoutrizado, ou seja, que a gente não passe a olhar para o outro no sentido de entender esse outro como projeção de qualidade espejorativa que nós não queremos ter, porque daí surge primitivismo, surge aspectos de exotização. Então, nomes como Alain Mabancur, Alder Cová, vão passar pela FUP até hoje, dia 17, Eliane Alves Cruz, a Flávia Oliveira, então, são tantos nomes que é difícil, como eu falei, mensurar e, inclusive, citar, inclusive porque essa multicentricidade da FUP inclui o MUCAP, inclui esse trajeto entre o MAR, Museu de Artes do Rio, e o MUCAP, que é o Museu da Cultura e da História Afro-Brasileira, que fica na Zona Portuária, próxima à Praça da Harmonia, e que é um centro cultural fundamental, que hoje em dia é um museu, mas durante muito tempo foi um centro cultural, e que a FUP está também contribuindo muito para que esse equipamento seja recuperado, que ganhe nova visibilidade junto com o trabalho do Leandro Santana, que é incrível. Então, esse aspecto da FUP de contemplar tanto o museu já constituído em termos de estrutura como o MAR, Museu de Artes do Rio, quanto o MUCAP, que é um museu novo, mas que dentro de um espaço cultural antigo e tradicional da cidade, que costuma ser esquecido também. Então, acho que esses aspectos são fundamentais, e nós vamos encerrar a FUP com uma homenagem à Chiquinha Gonzaga por meio de uma palestra performance da Jussara Marçal, porque também a Chiquinha Gonzaga foi invisibilizada no sentido da sua condição racial como mulher negra, anti-abolicionista, que lutava pela abolição, anti-escravatura. Então, uma figura intelectual que nas suas representações em teatros e séries de TV, por exemplo, foi sempre representada por atrizes brancas. Então, a Chiquinha Gonzaga também entra nesse nosso universo de homenagens a essas figuras fundamentais que foram esquecidas de diversas maneiras, inclusive invisibilizadas na sua condição racial, por conta de um país que aposta no embranquecimento. Então, acho que essa é uma contribuição importante da FUP, chamar a atenção para esses problemas da invisibilização, do apagamento, do embranquecimento e trazer também esse protagonismo negro, porque, como nós começamos aqui, ainda é preciso usar esse adjetivo como forma de reivindicação de direitos, como forma de mostrar esse protagonismo numa sociedade que se quer branca, principalmente. Então, inclusive, o branco tem sido muito adjetivado na FUP, o ator branco, o ator traz, a arte branca e a própria branquitude que decorre disso tudo. Então, é um jogo que está sendo jogado, é uma luta que está sendo travada e que a FUP pretende contribuir para essa luta. obrigada. Obrigada. E, Júlio, me faz um balanço do teu ponto de vista. Acho assim, o show da Tereza Cristina, que foi um show antológico e, além de gratuito, ele era um show para dentro do mar e para fora do mar, porque tinha uma multidão ali fora do mar. Ela falou da grande loucura brasileira que tem a música popular brasileira e o samba. Então, assim, você começa racializando as coisas quando você diz, quando você exclui o samba do conceito música popular brasileira. E tudo vai para um campo do naif, tudo vai para um campo em que não tem complexidade como, até então, por exemplo, tem Silo Pixinguinha apresentado para nós e toda a arte negra tem sido apresentada no campo do naif. A gente só admite ela no campo de um corpo flexível, etc. Acho que existe uma segunda coisa que está sendo inaugurada hoje, quinta-feira, que é um caminho entre o mar e o Mokab de lambes. Essas imagens do Lima Barreto vão ser afixadas nesse caminho. Então, a gente vai botar o Lima Barreto para fazer essa ligação entre o mar, que é uma das pontas da pequena África, e o Mokab, que é uma das outras pontas da pequena África. E aí, eu voltaria para esse ciclo da Sabrina em que ela estava, ela própria, o Yuri Cruz e a Aline e os três... Aline Bota. Isso. Os três, eles tinham alguma coisa em comum sobre a qual eles jamais tinham verbalizado conjuntamente e, inclusive, não tinham verbalizado publicamente em conjunto com outras pessoas negras. era que os três tinham familiares que tinham trabalhado na estiva da região portuária. Então, tem uma história em que sequer as pessoas que vêm dessa região... Por exemplo, foi uma coisa que me surpreendeu ao longo dessa pesquisa e eu que sou um neófito nesse debate ali, onde tem uma história do Maurício, por exemplo, o Império Serrano a origem dele não é a serrinha, a origem do Império Serrano é a região portuária. Aquilo foi um samba produzido em horas de lazer por trabalhadores da estiva da região portuária do Rio de Janeiro. Eu achei muito simbólico aquele encontro, eu queria entender ainda, eu estou processando essa informação. Havia, pelo menos, três pessoas que estavam no debate, todas elas, as suas famílias, tinham trabalhado na região portuária e elas próprias não sabiam, elas próprias só souberam disso porque elas começaram a investigar as suas próprias biografias e, acima de tudo, elas não tinham partilhado isso e não tinham entendido o quanto elas tinham uma herança comum. então, eu, como uma pessoa branca, eu tenho todas as coisas ruins desse mundo, eu sou branco, heterossexual, eu sou velho, a única coisa que me salva nesse momento é que eu sou pernambucano e pobre. Como é que se diz assim? Mas, mesmo assim, a minha bruntitude não permite que as pessoas me reconheçam como uma pessoa pobre. Então, mas eu fiquei assim, eu queria entender as camadas de significado da herança dessa região da cidade em que mesmo as pessoas que faziam parte daquilo se surpreenderam. Putz, é como se eu descobrisse agora, Zapa, você é prima da, por exemplo, na minha briga. Fernão Cana, Maurício, Fernão Cana. E todas elas têm uma origem ali em comum e que nessa rede que foi criada pelo excelentíssimo presidente Luiz Inácio Lula da Silva que fez uma revolução no Brasil com uma coisa chamada, reduzida em duas palavras, ações afirmativas. Isso produziu uma intelectualidade negra, isso produziu, isso mudou o Brasil e a gente está percebendo isso no nosso cotidiano. O que vai é naturalizar isso a um ponto tal que a gente não vamos precisar dizer a palavra negra porque a presença do negro nesses ambientes como esse que nós estamos partilhando será uma coisa absolutamente naturalizada. O Júlio e Maurício, a gente chegou aqui no final, o Maurício tinha falado do entusiasmo dos alunos com esses assuntos, esses temas e eu devo dizer para vocês que eu também fiquei muito entusiasmada quando eu vi o tema da Flup desse ano e eu já acompanho a Flup há algum tempo e eu acho que só esse título dado os 100 anos de modernismo negro já é uma transformação, já é uma coisa que chama atenção, me chamou atenção e chama atenção certamente de todos que participaram da Flup ou que souberam da Flup ou que estão lendo sobre a Flup. basta esse título para se entender como a gente, esse histórico de apagamento, de desigualdade, tudo isso. Então, quero dar os parabéns para vocês. Deixa eu falar uma última frase só. Fala rapidamente. Absolutamente uma última frase. A gente, eu lembrei do Noblá que estava fazendo um caderno em homenagem ao Tancredo Neves, que seria o primeiro presidente civil de 20 anos, e aí alguém ligou para ele e disse o seguinte, não vai ter posse, ele tinha destruído todo o caderno dele, então, uma edição inteira, não sei se você trabalhava naquele jornal do Brasil daquela época, e a gente destruiu uma pauta, só que estava todo mundo ali com... e ninguém teve a humildade, a gente nunca teve tão pouca visibilidade na mídia. E foi porque a gente destruiu uma pauta que estava sendo construída, que foi construída nos últimos três meses, e a imprensa brasileira não teve humildade, entendi, de entender que ela tinha criado uma pauta equivocada. Eu vou deixar esse registro aqui, como que as pessoas tiveram isso, fazia tempo, sempre teve uma enorme repercussão mediática, matérias em todos os lugares, a Folha nos ignorou, o Estado nos ignorou, e etc. e tal. Então, fica aqui o programa... O próprio Globo deu uma matériazinha ali, num contexto, entende, assim, do modernismo, eu virei o lado exótico da semana de arte moderna, ninguém derrubou a sua pauta. Que bom, que bom que a gente... O Tancredo vai morrer, que a gente vai dar como sendo ele o primeiro presidente civil do Brasil. Eu espero que esse nosso programa aqui, com essa fala de vocês, chama atenção também, mais atenção de todas essas pessoas que simplesmente ignoraram esse tema tão importante da FUP. E eu vou voltar aqui, depois avisar aqui para todo mundo, com a Sabrina e a Thaisa, para a gente continuar essa conversa, e vocês estão convidados a vir também, se puderem, quando a gente marcar. Muito obrigada, Júlio, muito obrigada, Maurício, parabéns. Mais uma vez, obrigado, um beijo. Tchau, Um beijo grande. Tchau, tchau.